Música Estamos vivendo um bom momento, como sempre, mostrando que o partido continua muito forte e vivo, com a presença dos seus dirigentes nacionais, apontando caminhos para um futuro muito promissor para esse partido. A estrada está aberta a um partido como o nosso, e os dirigentes estão muito empenhados nesse sentido. É por isso que esse encontro, esse recolhimento aqui, é pensar o partido, é pensar o nosso futuro, é pensar o futuro do Brasil. O partido precisa, está cada vez mais se reunindo, se encontrando e discutindo o seu programa. Há mudanças muito fortes na sociedade, as coisas mudam com uma velocidade muito grande. E é preciso...